E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Tamo começando aqui mais um dia aqui nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, na Mansão Brackman. É, estamos passando aqui mais um dia na Mansão Brackman. E aí, Micola? E aí? Ô, deixa eu dar uma volta, Mike. Não! É sério, só aqui no condomínio, tipo, vou dar uma andadinha, que eu nunca andei com um bicho desse. Você nem sabe dirigir, Micola? Para, eu sei, no condomínio não tem nada, não dá nada, não precisa de carteira pra dirigir aqui. E você bater num coqueiro? Eu pago. Hã? Mas eu não vou bater, mano. Confia, é sério, deixa eu dar uma andada só com ele. Ó, cês zoar o carro, Micola. Não vou, eu juro. Nossa, que chave louca, mano, ó. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Eu tô começando mais um dia aqui nos Estados Unidos, e hoje a gente tá saindo aqui da casa, a gente tá indo conhecer algumas coisas, vamos ver o que a gente vai encontrar por aí hoje. E bom, vamos nessa. Lembrando só de uma coisa, galera. Pra quem ainda não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, meu site, loja021.com.br. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, agora vamos sair daqui, e vou deixar o Micola dar uma volta no Corvette, meu Deus, senão ele vai morrer. E quem sabe eu não vou morrer, né, porque eu vou junto com ele, meu Deus. Confia, Mic. Que cara de feliz, mano. Isso é muito top, hein? Dá uma acelerada aí pra nós ver. É, galera, o Corvetão aqui não tá nem com escape esportivo, e olha o ronco que esse carro tem, mano, sério. O ronco desse carro aqui não é normal, não, mano. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Você é louco, cachoeira? Bom, vamos dar uma voltinha com o Micola aqui, antes da gente sair, né, mano? Bora lá. Dei a maçaneta, não tem, é um botão. O painelzinho ali, Marco, dá pra ver certinho daqui, mano. Coloca o cinto. Nossa, esse cara fica fazendo barulheira, né, se não colocar cinto. Deixa eu colocar meu cinto também, né? É verdade, né? Eu vou deixar acendar. Tem que ter coragem. É verdade. E lembrando que a gente tirou aqui, ó, o teto, e dá uma sensação de liberdade maior, né, mano? Esse carro aqui é conversível, conversível. É, o teto sai. Só faltou ser aqueles teto automáticos, né, que descem. Aí ia ser bizarro, mas já tá de bom tamanho, né? É muito bom tamanho, por sinal. Mano, você já vê a diferença do chumbo do carro, quando você solta aqui do freio, velho. Você já sente a diferença dele. Porque ele é pesado, né? É, pesadão, louco. Mas ele é bem leve, eu acho, sabia? Eu acho que ele... Porque eu tava batendo na lata dele, e a lata dele é tudo de plástico. Sim, mas o motorzão dele, né, mano? Mas ele anda muito, velho. Dá pra você já sentir o que o bichão pede, ó. Ó. Oi, mano. Eu vou dar uma acelerada que eu for subir aqui agora. Cuidado. Relaxa. Ele não sai de traseira que você sai acelerando com tudo ou sai? Não sei, depende. Ai, meu Deus do céu. É agora, Mike. Será que o launch control dele, eu tenho certeza que ele sai de traseira? Que launch control, o quê? Mas não vou fazer não, louco. Relaxa. Nossa, vamos ver se o bichão anda mesmo. Piso com tudo de uma vez? Toma cuidado. Nossa, se ir embora. Que bagulho de outro mundo, louco. Que isso, que sensação gostosa, Mike. Que doce. Vai, meu colo, agora deixa eu pegar a Bolé, porque você tá sem carteira. Não, não dá. Esse carro é muito zica, velho. É muito louco. É um dos carros mais massos que eu já andei, mano. Se eu tivesse carteira, eu deixava sem a Bolé. Mas se a polícia parar nós e eu tivesse em carteira, você já viu, né? Ah, eu sei. Depois não é do outra volta no condomínio. Então, bora. Bom, o primeiro lugar que a gente já passou aqui hoje foi numa loja de carro. E, mano, vou falar pra você. Só tem carrinho aqui. Carrinho. Só carrinho. E essa Mercedes-Benz? Nunca nem vi no Brasil, filho. S550. Nunca nem vi. Meu Deus do céu. Você é louco? Que profundo, ó. Tem um monte de carro. O carro mais louco que eu achei aqui mesmo. O carro mais top. Olha ali. Rouba a cena, né? Essa Corvette. Corvette Tona é chave, mano. Chave demais. Tem outros carros aqui também, ó. Olha esse aqui. Que carro louco. Esse aqui é uma Porsche, filho. Não dá pra ver muito bem ali dentro. Também, como já tá fechando, eu não vou encher o saco do cara pedindo a chave. Mas... É a Porsche Macan essa aqui, ó. Braba. E essa Range Rover aqui, eu vou te contar, hein, mano. É a Range Rover... Velar. Essa... Nunca nem vi no Brasil. Essa é a Ziki, hein, mano. Aí, ó. Que bagulho louco. Galera do céu. Vai ali dentro do jeito que eu não gosto. Mano. Olha ali. Topzeira o negócio mesmo, hein, mano. Topzeira mesmo. Tem muito carro louco aqui, ó. Aqui já tem uma BMW. X6. Os rodão desses X6. Muito louco. Aqui tem outra X6. Outra X6. Carro do Felipe Neto. E aqui tem um Nissan 370Z. Esse aqui é muito parecido com aquele Nissan 350Z do filme do Velocity Furiosa, do Torque Drift. Esse aqui, ó. Lucky. Lucky, luck, luck. Tá doido. Ih, não parou por aqui, não. Olha o tanto de carro que tem aqui. Tem muito carro, mano. Tem muito mesmo. Olha isso. Olha isso. Se eu ficar mostrando, eu vou ficar mostrando o dia inteiro. Tem muito carrão aqui, mano. Olha esse Camaro. Que diferente. A frente dele. De gradinha. Esse é o Camaro SS. Tem uns negócios aqui, ó. Tranha, né? Esse aqui, né? Não dá pra ver no para-brisa, eu acho direito, hein. É, talvez dá. Porque, de assim, ele não vai pegar. E olha aqui, ó. Sonho de consumo do Edu nos Estados Unidos. Porsche Panameira 2018. Meu Deus. 100 mil dólares essa Panameira. Cara, hein, mano. Cara. Olha isso. Xé. Braba, hein. Braba demais. Olha isso. Essa tava aberta. É, tá tudo preto aqui, ó. Por quê? Esse carro, ele é todo digital. Então, na hora que você liga a chave, acende tudo. Aparece tudo os botões, tudo as funcionalidades. É um negócio assim, bizarro, bizarro, bizarro. Será que a Land Rover tá aberta também? Uma maçaneta. Meu Deus. Não tá aberta, não. Olha a Maserati, a Silvia. Zica, hein, Fih? Você é louco? Maserati aqui é mato. Eu acho que foi aqui que o Edu comprou a dele. Por isso que tem tanta Maserati aqui. Tem um monte de Maserati. Um monte mesmo. Um monte, um monte, um monte. Maserati, Maserati. 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 Pensa num negócio que deve ser forte Bem forte Também tem um Mini Cooper Muita gente gosta aí no Brasil, né? Do Mini Cooper Tem uns carrinhos mais loucos aqui dentro Tem uns carrinhos mais loucos aí dentro? Tem Mais louco que isso? Olha aqui pra você ver Vamos ver Aqui é o teu sonho Tem aqui duas coisas que você vai amar Primeiro vem cá Temos aqui uma Essa aqui é a sua? Já tá com... Sim, vou levar Vem cá, olha por dentro isso aqui Caramba, Portuga Que é uma Mercedes É uma Mercedes Nossa! Olha isso E por fora É um Jeep Vem fora é um Jeepão E esse aqui, Mike? Qual a BMW que é essa? 750 BMW 750? Olha o interior disso aqui Nossa, Portuga Eu com uma Mercedes Isso aqui é pra sambar na cara De quem fala que BMW não tem campo corto E olha isso aqui Cada poltrona tem o seu próprio DVD Que louco E ali no meio Tem um tablet Do próprio carro Na hora que liga Sobe um monte de luz ali pra todo lado Nossa, ele tem regulagem pros bancos traseiros Igual tem no banco da frente Tá vendo ali, ó? Aham Ali, ó Mano, o povo acha Acho que por vídeo Não sei se vocês conseguem ver Olha o tamanho dessa frente Meu Deus Mano, é muito grande, velho Topzera mesmo, hein, mano? BMW é pancada, velho E não parou por aqui, não Olha aqui Outros carros que tem por aqui, mano Tem aqui, ó Uma Porsche Carreira S Olha isso Nossa Interna toda é caramelo, Portuga Mano Essa é bonita, hein? Olha isso E aqui também, ó Tem uma Mercedona Olha essa Mercedona É a C63 É a C63 Essa aqui, galera É a Mercedes mais forte do rolê Essa aqui é a Mercedes Que quem fala que a Mercedes não anda Chora Eu não ganhei da minha BMW Coitado O dia que essa BMW ganhava Porque deu uma C63 Sinto muito É verdade Não tô desmerecendo Nem nada Olha isso, galera Olha os bancos dela Tudo vermelho Olha aqui Mano do céu Que top E olha aqui O que o Mike não encontrou aqui Ó, Ferrari Agora o negócio ficou sério E essa aqui, galera Mano do céu Que Ferrari que é essa? Olha isso Esse aqui é quatro lugares Cabe Cabe mais gente aqui atrás, ó Nossa Tá pega Mano do céu Aqui tem uns carros Top Mas bom Vamos sair daqui agora Senão a gente vai ficar com vontade De comprar um E eu não vou poder comprar E bom Chega de gravar por aqui É Tem uns carros Que louco Vamos sair daqui A gente tá em outro lugar agora E assim que a gente chegar lá Eu volto com vocês Beleza? Bom Depois da gente ver Aquele monte de carro Deixa o Michael Dar uma volta no Corvette hoje É hora da gente terminar por aqui A gente não vai comer agora Vai comer só depois Então eu queria agradecer A vocês aí Que estão acompanhando o canal Que estão dando like Em todos os vídeos Comentando Que estão sempre ligadões Sério Muito obrigado mesmo Lembrando que eu tô postando Muita coisa no meu Instagram Que é Mike Moraes Então se você não me segue No Instagram Corre lá agora E comece a me seguir Porque eu tô postando Muita coisa por lá Muita coisa mesmo E se você gosta De ficar ligadão nos vídeos E por fora do canal Você tem que ir lá E me seguir Beleza? Bom Vamos encerrando o vídeo por aqui Então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E também é nóis Valeu Fui